A segurança nas estradas é um tema muito importante e que depende muito do respeito ao limite de velocidade. Hoje, vamos mostrar que a diferença de 5 km por hora pode ser decisiva durante uma frenagem de emergência. Confira! Vamos fazer hoje uma simulação mostrando para vocês o quanto a velocidade pode interferir na distância de frenagem. Será um teste com ABS no piso seco e no piso molhado. Tanto no piso seco quanto no molhado, em nosso teste foram executadas frenagens de emergência com as velocidades de 90 km por hora e 95 km por hora. E sempre com o cuidado de iniciar a frenagem sempre no mesmo ponto. Assim, com a ajuda de um aparelho conectado por satélites, podemos calcular as distâncias percorridas em cada operação de frenagem até o veículo parar definitivamente. Bom, analisando um pouco os resultados aqui, a gente tem uma diferença de mais de quase 4 metros de frenagem. A 90 km por hora o veículo percorreu 35 metros, enquanto a 95 foram 39.4. A gente começou com uma diferença de 5 km no início, porém no ponto que o carro freou a 90 km por hora quando ele estava em zero, a diferença para 95 passou para 28 km por hora. Portanto, ali a gente tem quase 25 km a mais do que no início da frenagem. Bom, com a pista molhada a gente teve uma diferença de mais de 4 metros entre a passagem a 90 e a 95, tá? E lembrando que aquela velocidade inicial de 5 km por hora se transformou em 28 km por hora no final da frenagem. Pode parecer pouco, mas ao exceder a velocidade em apenas 5 km por hora, o espaço que o carro arrasta até parar aumenta consideravelmente. Algo muito preocupante, principalmente quando envolve uma frenagem de emergência. Esses 5 km a mais no início, dá uma diferença gigantesca no final, que é mais de um veículo do tamanho desse carro, por exemplo. A gente poderia estar embaixo de um caminhão no final daquela frenagem, no lugar do pônei poderia ser de uma pessoa ou outro carro. Então, com certeza, esses 5 km deram a diferença. Vamos agora para um rápido intervalo. E não saia daí, porque no próximo bloco tem Porsche PDK na pista do Auto Mais. É bem rápido. E não saia daí, porque não saia daí.